Vestiu a camisa autografada do time do coração e foi com a família garantir o ingresso para a partida contra o Corinthians. Deu até palpite. 2 a 0. Para quem? Time paulista jogando em terra goiana. Tamo junto, Corinthians 3 a 0. Corinthians, é Corinthians. Ao todo foram disponibilizados 33 mil ingressos para o amistoso, metade para cada time. Há 10 anos, Vila Nova e Corinthians não disputam uma partida juntos. A última vez foi no Campeonato Brasileiro da Série B em 2008. Na ocasião, o Tigrão levou a melhor. Bateu o alvinegro pelo placar de 2 a 1. O que aconteceu no passado se repita, né? A vitória do Tigrão. Mesmo sendo amistoso, é bom do mesmo jeito? Amistoso nada, é valendo, é valendo. Vamos para cima do Corinthians e vamos fazer valer o predomínio do Tigrão. A expectativa da diretoria colorada é de casa cheia. E o torcedor que comparecer ao estádio ainda vai ver pela primeira vez em campo os jogadores do Vila com o uniforme novo. Inspirado no retrô e algumas peças de outras décadas, como o nosso escudo em branco, que há muito tempo não é usado. É a gola que lembra um pouco da década de 70. Enfim, alguns desenhos que remetem ao estilo retrô. Então a torcida gostou bastante do lançamento. Quem for vai poder ver o time com essa camisa. O jogo é nessa quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Serra Dourada. O ingresso para assistir ao amistoso na arquibancada está custando R$ 40,00 a inteira. Já para as cadeiras, R$ 60,00 a inteira. Quem levar um quilo de alimento não perecível paga a metade do preço. Estudantes e idosos também pagam meia. Maria Eduarda, irmãzinha do Arthur, não vê a hora de ir para o estádio. Tomara que o Vila ganhe. Quanto? Uns 3 a 0 por aí. De gol! Tchau!